O porquê a seguir, um índico e tapa em hoje, te desçamos a todas as cidades. Mas que saco, ele é sincero desse jeito. Quem é aquele cara? Ele meio que me lembra você, Iwabe. Ué, tá maluco? Não me compara com ele. Ah, olha só quem é, esse não é o marrento do Iwabe. Eu achei que tinha ouvido a sua voz. Eu soube que você perdeu a briga pra aquele moleque virou outra pessoa. Cala a boca, vê se me dá um tempo, pode ser? Se eu me lembro bem, você costumava ficar me bajulando naquela época. Quê? Quanto faz? Eu não sou mais quem eu costumava ser. Nossa, foi por um pouco. É igual ao que aconteceu com o metão. Deixa quieto. Os adultos vão cuidar disso assim que possível. Não, se eu cuidar primeiro. Ei, baruto! Você é meu! Depois é a minha vez. Beleza! Você não vai escapar tão fácil. Ei, espera! Volta aqui! Ah, tá? Olha, eu não tô nem aí pra isso. Mas essa cidade é tão turbulenta, não é? Quem é você? Não, não. E aí, cara? Não, não é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meu nome é Mitsuki. Eu venho da Aldeia Oculta do Sol. Eu posso compreender a surpresa de vocês. Afinal, a Aldeia Oculta do Sol foi fundada por um Shinobi, que tinha o objetivo de destruir a Aldeia da Folha. Contudo, tudo isso já ficou no passado. E agora está sendo reconstruída com uma nova Aldeia Shinobi. O Mitsuki está aqui para representar a nossa nova amizade. E aí então, Boruto? Você falou que conhece o aluno de intercâmbio? É, eu vi ele hoje de manhã. Acontece que ele deteve um crinqueiro na Aldeia antes que a gente tivesse a chance. Então isso deve significar que ele é muito habilidoso. Que estilo de jutsu será que ele pode usar? Eu não sei. Eu mal posso esperar para testar esse cara e descobrir o quão forte ele realmente é. Por acaso vocês estão me escutando? O garoto novo é bem gatinho. Eu não sei. Para falar a verdade, ele não é muito o meu tipo. Isso é sério, gente. Pessoal, por favor, fiquem quietos durante a aula, tá bom? Por favor. Bom, continuando. Pode se sentar no seu lugar, Mitsuki. Posso me sentar perto de você? Ah, é claro. Meu nome é Boruto Uzumaki. Prazer em te conhecer, Mitsuki. É claro. O prazer é todo meu, Boruto. Você pode me perguntar qualquer coisa que quiser saber, tá legal? Qualquer coisa? É claro, qualquer coisa que quiser. Então, por que nós somos os únicos alunos que não tem uma sala de aula? Ah, é que... É porque... A gente tem aula do lado de fora graças a uma certa pessoa. Hum. Ah, e o Boruto tá sempre cochilando na aula. Como é que ele sabe fazer isso tudo? Ele só leva jeito pra coisa, é só isso. Esse foi um problema bem simples. Pelo menos pra alguém com as minhas habilidades. Tá correto. Mas agora, eu quero que use a fórmula que eu ensinei. Nem pensar, fazer assim é um milhão de vezes mais rápido e funciona melhor também. Mas não liga pra isso. Nos dê um problema que realmente seja um desafio. É mesmo? Conforme você pediu, aqui está um problema mais difícil pra você resolver. Vamos ver se o seu método consegue resolver esse problema, Boruto. Olha, eu vou ser um mau perdedor, Shino-sensei. Aí olha, faz assim. Pode calcular isso como a equação de movimento. E dessa forma, pode tirar o fator da resistência do ar. Viu? É fácil. Ah, entendi agora. Itsuki, eu não pedi pra você resolver esse problema. Mas o Boruto estava tendo dificuldades. A gente deve ensinar um ao outro quando alguém não entende, não é? É, mas não ajuda em nada se eles não conseguem resolver sozinhos. Tudo bem, já chega. Voltem pros seus lugares. O Mitsuki é meio estranho. E aí, eu vou te derrotar em outra luta? Você é meu? Fraco! Maru, essa luta já acabou. Isso é pra você aprender. Então fica confiante demais numa batalha. Vou te falar, quando se trata de força bruta, ninguém apare pra você. Ok, próximo. Pode lutar comigo. Não tem nada que apostaria a mais, não passa? Vamos com tudo, pessoal. Beleza, agora é pra valer. Ah, você tem certeza? Continuando. E o hábito? Aí, foi. Espera aí, Mitsuki. Você tem que esperar eu dar um sinal. Está jogando sujo. Graças a isso. Não. Isso não foi o bastante. Como ele se move desse jeito? Ele é como uma cobra. Não, mas espera aí. Já acabou. Solta ele. Solta ele. Solta! Para! Mitsuki! Solta ele! Tudo bem com você, Iwabi? Por que você me parou? Eu tava quase ganhando a luta, Boruto. O quê? Ah! O que? Olha, pede desculpa pro Iwabi, tá legal? Mas por aqui, você ouviu ele. Ele disse que era pra valer. Não importa, você foi longe demais. E eu realmente não gosto desse tipo de luta. É mesmo? Você não gosta? É claro que não. Entendi. Bom, eu não quero que você não goste de mim. Eu acho que exagerei. E eu sinto muito. Tá, isso não foi só meio estranho. Fui muito estranho. Oden, desculpa ter sido tão em cima da hora. Tudo bem. Desde que me aposentei, eu tenho muito tempo. De qualquer forma, não é isso o assunto. Eu soube sobre um novato da Aldeia do Sol. Especificamente quem é muito peculiar. É, ele é. E eu também soube que você já tem alguns entrinqueiros na sua sala. Eu acho que você tem muita sorte. Eu sei. Sei lá, talvez eu não sirva pra ser professor. Como assim? Talvez. Todo mundo na Aldeia sabe que você com certeza não serve pra isso. Mesmo assim, eu realmente acredito que você tá dando o seu melhor. Acha isso mesmo? Olha, se alguém serve ou não. Não, não importa. Você não pode desistir por causa de uma coisa tão pequena. Só tem que descobrir como se conectar com os seus alunos do seu próprio jeito. Tá, não desistir. E fazer do meu próprio jeito. Ô, amigão. Mais uma torta de peixe? É, sou eu. Eu tô bem. Tudo está correndo bem. As coisas estão ficando interessantes, sem dúvida. Nós conhecemos, mas não conversamos muito ainda. Não posso esperar. Logo vou descobrir. Se ele é o meu só. Academia Lígia. Olá, bom dia, pessoal. Peraí, sensei. Ah, peraí, sensei. Por que você tá com essa roupa estranha? Vamos começar a aula agora. Bem-vindo, Mitsuki. Como é bonito ter amigos. Hoje, vamos usar a nossa aula da manhã para dar uma festa de boas-vindas para o Mitsuki. Que isso? Ele exagerou um pouquinho. O Chino sensei fez mesmo tudo isso? Mas eu acho que ficou meio esquisito. É isso aí. Um brinde às amizades, pessoal. Então, o que é pra gente fazer? Quem sabe, mas ele teve todo esse trabalho. Então, acho que é pra gente aproveitar. E aí, como que é essa aldeia oculta do som, hein? Então, no treino de ontem, os seus movimentos de defesa foram demais. Você conhece algum ninjutsu especial? Bom, na verdade, eu tenho habilidade em vários tipos de jutsu. Nossa! Inclusive no estilo vento e no estilo relâmpago também. O quê? Eu achei que a aldeia da nuvem fosse especializada no estilo relâmpago, não a aldeia do som. Pra mim, parece que você tá me levando. Mas é verdade. Eu tava meio preocupada quando tudo isso começou, mas essa festa de boas-vindas até que tá legal. Aham. E isso é graças ao Aburami sensei. Eu adio. O Mitsuki tá começando a se entumar como eu esperava. Eu vou cativar os meus alunos do meu próprio jeito. Me está indo tudo bem, Aburami sensei? Por que você tá falando isso? Você trabalhou tanto dentro do Mitsuki. Na verdade, você fez tanta coisa por cada um de nós. Eu nunca fui especialmente bom com as palavras. Por causa da academia e dos muitos amigos que eu fiz aqui, que eu não acabei sozinho. De certa forma, é assim que eu retribuo a aldeia da folha por isso. Me tornando um instrutor. Muito bem. Pro encerramento, aqui está um presente meu pra vocês. Nossa, demais isso! Manda bem, Shino sensei! Não entendi. Como é que ele tá fazendo isso? Parece ser diferente do meu pergaminho das super bestas. Agora que eu pensei nisso, o Injutsu do Shino sensei é... Ai, que roupinho! Espera, não! Não toca nisso! São insetos? Ah, que nojo! Ei! Vai, sai do meu lanche, João! Que droga! Isso aqui é muito nojento! Não era pra ser desse jeito. Vamos aos insetos, as leitas do clã Aburami. Alguém faz alguma coisa! Gostaria que eu desse jeito nos insetos. Sim, qualquer coisa! Muito bem. Estilo vento. Grande ruptura. Mas o que vocês estão fazendo? Eu sinto muito. Pobre Shino sensei. Ei, calma aí. O que a gente vai fazer sobre isso? Eu realmente não consigo expressar. Então, com a história daquele cara. Não chama ele daquele cara. Afinal, ele ainda é o nosso professor, mesmo sendo daquele chão. Sério? Não dá pra notar? Tem alguma coisa que ele possa nos ensinar nesse momento? Dizem que o sensei era incrível, muito tempo atrás. Bom, comparado com os outros professores, ele não inspira tanta confiança e também não é tão carismático. É, ele é muito chato. Ah, não fiquem falando assim do Shino sensei. Quer dizer, olha o que ele fez pra dar boas-vindas pro Mitsuki. Me dar boas-vindas. É sério? Você se divertiu na festa, não foi, Mitsuki? Se eu me divertir? Então, o Aburami sensei não está se sentindo bem. Então, nós vamos ter centro de estudos ao invés da nossa aula de primeiro período. Chamar os insetos de nojentos foi muito duro. O que acham que a gente devia fazer? Isso vai ser um saco, mas eu acho que a gente devia se desculpar com ele depois. Você tem razão. Vai vir também, Mitsuki? Hã? Aonde ele foi? O que foi isso? Ah, não. Está acontecendo de novo. Eu vou dar uma olhada. Vem cá, buruto. Eu estou indo junto. E aí, você vem também? Mas que saco. Vamos, a gente vai com eles. Ah, mas por quê? Estou preocupada com a lanchonete. Ah, essa foi quase. Aquele cara, eu acho que ele é um dos trabalhadores consertando a escola. Vocês continuam atrapalhados enquanto a gente conserta. Desse jeito, a gente nunca vai terminar. Escuta, buruto. Essa é a mesma coisa que aconteceu com o metal naquele dia? Mas o que isso pode ser? Sei lá, a gente tem que se concentrar em DTL. Vamos. Está tudo bem tranquilo? Está tudo bem tranquilo? Está tudo bem tranquilo, Gustavo. Gustavo. Opa! Hã? Vamos, vai dele. Vamos lá. Então, a gente devia ir? Eu salvei as batatas chips da lanchonete, então eu estou de boa. Quando foi que você fez isso? Quer saber? Eu vou destruir esse lugar inteiro. Assim, ele não vai precisar mais de nenhum conserto. Cuidado aí, pessoal. Eu sou o melhor, Sarah. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor, Sarah. Vai pra ver. Vai comer! Vai comer! Vai! Não! Agora! Se você gostar, eu tomo leite! Abre a boca! Vocês quase morreram! Não deviam se esforçar tanto! Quer com leite? Ou tem? Não! Tem! Quer leite? Vem comer! Cuidado pra não derrubar! O que foi? Nada não! Tomar cuidado pra não derrubar! Mal posso esperar pra trabalhar com você, Mitsuki! Vem comer aqui! O sentimento é recíproco, Boruto! Por causa do que fiz na aula! Meus alunos foram colocados em perigo! A escola foi danificada de novo! Não importa o que eu faça! Nada funciona! Nada funciona! Nada funciona! Olha, minhas mais sinceras desculpas, gente! Parece que a sua turma está sendo mais do que você aguenta! Quer dizer, eu sei que você tem alguns alunos problemáticos! E agora o aluno de intercâmbio da aldeia oculta do Sol tá nessa bagunça! Se for difícil demais, Chino, eu posso pedir pra ambos, hein? O que eu tenho que fazer pro Bruto e os outros realmente me darem ouvidos? Ou será que já é impossível eles ouvirem qualquer coisa que eu tenha pra dizer? Não, eu não entendo! Como eu estive preocupado por tanto tempo! Não, eu não entendo! Aqui é o lugar, né? É, deveria ser! Ah, eu ainda não entendi por que o Chino sensei fez a gente vir até aqui! E tão cedo! E por que chamou só nós três? Por que chamar a gente pra aula fora da escola? Ah, Chino sensei, você tá bem atrasado! Hum! Tô tão tonta! Desculpa fazer vocês esperarem Boruto, Shigadai e Mitsuki Sensei, qual foi? Muito bem! A nossa última aula vai começar agora! Uhum! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.